Para fazer a tua obra e se te serve a nossa vida nesta noite Eis-me aqui, Senhor, aleluia Louvado seja o teu nome, Senhor Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, aleluia, Senhor Mudando o destino, te adorarei Te adorarei Estás aqui, operando os milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, Deus é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus é Deus de milagres Meu Deus é Deus de milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando os milagres Te adorarei Eu creio, Senhor Eu creio, Senhor Tu esmachadão Nesta noite Estás aqui, transformando nossa história Quando os creios Te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessa Somos estamos aqui nesta noite Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Jesus Enxugas Lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxugas Muitas vezes Ele tem enxugado aquela lágrima E só você sabe do que tem passado Ele tem sido fiel na tua vida E Deus de promessa Você pode adorar por isso? Aleluia Estás aqui, amor Deus de milagres Deus de promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus de milagres Meu Deus de milagres 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 Deus de milagres